Boa tarde a todos e todas. Os acompanham, que estão presentes aqui, que estão online. Está reaberta a sessão. Deputada Presidente Eaju, por gentileza, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio em homenagem a Vanessa Lobão, de 31 anos, que foi assassinada lá na Zona Oeste, em Santa Cruz. Ela era policial militar, ela trabalhava no serviço reservado à polícia militar e ela foi brutamente assassinada. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio aqui na casa de todos os deputados. Acatado o pedido de V. Exª, um minuto de silêncio em honra a essa policial que tombou. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Questão de ordem, presidenta. Obrigada, deputada Lucinha, por trazer. Eu pediria, fosse breve, para que a gente... Eu nem abria a sessão, mas nem comecei a ordem. Sempre breve, respeitando a presença de V. Exª, são dois temas muito rapidamente a tocar. O primeiro é convidar todos os deputados e deputadas, já deputados que confirmaram, deputado Luiz Paulo, deputado José Mar, deputado Yuri. Amanhã, a Comissão de Direitos Humanos realizará uma audiência pública, a partir das 10 horas da manhã, sobre o tema do acesso à água e à qualidade da água. Vimos os casos que pegou nosso grande rio e também a privatização da CEDAI nos últimos anos, acompanhando a carestia da água e a péssima qualidade. O segundo, senhora presidenta Tia Ju, como deputada, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, não poderia deixar de falar da grata felicidade que é saber que a Secretaria de Segurança Pública foi recriada no nosso Estado. Embora em que pese que fizemos uma emenda no último projeto que votamos de criação de secretarias e colocamos lá a Secretaria de Segurança Pública, o governador preferiu fazer da forma que a Justiça já condenou anteriormente. Criar a secretaria por decreto e depois, espero eu, depois que de fato virá, que deputado Luiz Paulo não precise fazer outra judicialização, venha uma mensagem para criar essa secretaria. Um ponto importantíssimo na garantia de uma política integrada de segurança pública que valorize a vida do cidadão e dos agentes. Para terminar, senhora deputada, o que vemos nos últimos anos e o descontrole que as organizações criminosas, especialmente as milícias, tomaram, tem a ver com a autonomização das polícias, com a garantia de que quem se coordena também gere as operações táticas. Então, isso inibiu operações de inteligência coordenadas entre as polícias e ampliou a brutalidade policial. É preciso ter um secretário de polícia e é preciso ter um comandante-geral da polícia militar e um chefe de polícia civil. Vejo aqui, inclusive, à minha frente, uma mulher que, além de uma excelente deputada, foi também uma coerente chefe de polícia e só pôde o selo, porque o cargo de chefia de polícia é para a administração e controle da polícia. e o cargo da segurança pública é para pensar uma política integrada que fale não só da atuação das polícias, mas de outros equipamentos na garantia de segurança da nossa juventude e do cidadão. Presidente... Pode responder. Não, deputada... Marta. Rapidamente, na verdade, eu não ia falar nesse momento sobre a Secretaria de Segurança, porque eu me inscrevi no expediente final para fazer essa análise. Mas eu quero aqui, de um modo muito fraterno, dizer à deputada Dani Monteiro que o problema da segurança pública não se resolve apenas com a indicação de um secretário ou recriando a Secretaria de Segurança Pública. O problema da segurança pública é muito mais grave. O problema da segurança pública é que o governo do Estado não colocou a questão da segurança pública como uma política de Estado, e sim como uma política de governo. Nós não temos um plano estadual de enfrentamento à segurança pública. O Conselho Estadual de Segurança Pública, que foi criado, nunca se reuniu. O governador criou uma comissão mista para reavaliar os procedimentos policiais em razão de uma legislação, e essa comissão nunca se reuniu. Então, e se a gente pensar que nós temos aí, desde o início do governo Cláudio Castro, governador, que assumiu definitivamente em abril de 2021, nós vamos ver que já lá se vão quatro indicados para ocupar a Polícia Civil. Então, essa descontinuidade, sem dúvida nenhuma, contribui para o estado de coisas que nós encontramos. Então, eu acho que não é apenas a criação ou a recriação da Secretaria de Segurança que, por si só, vai resolver o problema. Eu tenho certeza que, inclusive, o deputado Luiz Paulo, que pediu para se inscrever, vai falar sobre a questão do uso do decreto para a recriação da Secretaria de Segurança. Mas eu queria, na verdade, senhora presidente, falar aqui sobre a policial militar Vanessa Lobão e aplaudir aqui a iniciativa da deputada Lucinha e pedir um minuto de silêncio. não é normal, não é possível que a gente aceite o ato de violência que sofreu aquela mulher, que era esposa de uma outra mulher, que era filha, que era irmã, e essa mulher havia prestado relevantes serviços à Polícia Militar e, por via de consequência, ao estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, eu quero me dirigir à minha Polícia Civil para dizer que esse crime ele não pode ficar esquecido, que esse crime tem que ser esclarecido, esclarecido rapidamente. A violência que essa mulher policial sofreu ofende não apenas a sua família, mas ofende a qualquer mulher do estado do Rio de Janeiro, a qualquer pessoa, a qualquer cidadão do estado do Rio de Janeiro. Então, em honra aos relevantes serviços que essa mulher prestou à Polícia Militar, nós, da Polícia Civil, precisamos dar uma resposta imediata e ver, na prisão, aqueles que executaram o crime, mas também aqueles que determinaram a prática daquele brutal crime contra essa importante mulher e essa valorosa policial militar. Muito obrigada. Deputado Luiz Paulo, senhora presidente, pediria brevidade. É que, um, é que eu fui citado, de dois, que eu queria manifestar meu total apoio ao minuto de silêncio solicitado pela deputada Lucinha em relação ao assassinato da policial militar Vanessa. Seja qual o motivo for do assassinato, é um motivo torpe, até porque todas as hipóteses levam que ela foi assassinada porque estava fazendo um trabalho investigativo e foi assassinado por criminosos profissionais. E, muitas vezes, esses crimes, uns fazem e jogam a responsabilidade em outros, o que também é uma hipótese a ser verificada. Mas é um crime que não pode ficar impune. Trata-se de uma mulher policial que estava exercendo seus trabalhos investigativos, seguramente com uma equipe, porque ninguém trabalha sozinho, e foi brutalmente assassinada em Santa Cruz. Segundo, é explicar à deputada Dani Monteiro a complexidade da recriação da Secretaria de Segurança Pública. Não é tão trivial quanto as outras. A Lei Complementar Federal, de 20 de março de 1974, foi a lei que o Congresso Nacional aprovou para que houvesse a fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro. E o governador nomeado foi o almirante Floriano Faria Lima. E, no dia 15 de março de 1975, ele cumpriu o que dizia a lei complementar, que ele podia legislar por decreto lei entre a lei complementar, no período entre a lei complementar e a promulgação da nova Constituição do novo Estado, que se deu, salvo de memória, em julho de 1975. Então, nesse período, ele criou diversas secretarias por decreto, o decreto da Secretaria de Segurança foi o decreto 11, que regulamentou o decreto-lei número 1 de 1975. Então, ela foi criada lá em 1975 por decreto regulamentador, era um decreto-lei que tem força de lei. e, de lá para cá, ela sempre existiu. Quando chegou em 1983, o governador Brizola, por lei, extinguiu a Secretaria de Segurança. Mas não é porque ele fez por lei, porque é da Secretaria de Segurança, porque ele criou a Secretaria da Polícia Civil e da Polícia Militar, que foram criadas por lei. E nesse íntere também foi criada a Corregedoria Unificada, também por lei. E do governo Brizola, se manteve duas secretarias da Civil, nos dois governos dele, no governo Moreira Frango. No governo Marcelo Alencar, voltou a Secretaria de Segurança Pública, sem ser por lei, seguramente respaldada lá no decreto-lei número 1. Até que em 19, o então governador Wilson Witz extinguiu a Secretaria de Segurança por decreto. Então, a senhora veja que este tema é de uma complexidade maior e, evidentemente, estou tentando debulhar isso tudo, porque, para isso ir à justiça, tem que ser muita segurança que você vai vencer, e não só para marcar a posição. Eu não faço isso. Senhora presidenta. Tá. Por gentileza, eu pediria só brevidade, a gente não conseguiu nem começar a pauta do dia ainda. Sem dúvida, senhora presidenta. Só deixar aqui a nossa solidariedade, a PM, Vanessa Lobon, a gente viu com tamanha preocupação o feminicídio político de Vanessa Lobon. É importante dar nome, senhora presidenta, porque ela investigava as milícias no Rio de Janeiro, a partir da corrigidoria da polícia militar. Então, o tema nos desafia em termos de segurança pública, mas, mais que isso, colocam a situação de fragilidade para aqueles que investigam. Então, precisamos dar nomes ao que aconteceu com Vanessa Lobão. Foi um feminicídio político e deve ser tratado como tal pelas forças policiais, mas também ministério público, que exerce o controle externo da atividade policial. A gente viu aí a possibilidade de recriação da Secretaria Estadual de Segurança Pública e é óbvio que a gente espera que, com uma recriação como essa, a gente tenha melhor evidenciada qual vai ser a política pública do Estado do Rio de Janeiro, porque ter garantido autonomia à polícia civil e à polícia militar não garantiu que fosse transparente e efetivo qualquer plano de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, dado o tamanho da vulnerabilidade que a gente está nesse momento. Então, não tenho dúvidas que uma Secretaria Pública de Segurança vai garantir, sim, que a gente tenha, pelo menos, uma vontade política apresentada pelo governo de trazer com transparência qual é o plano da segurança do Estado do Rio de Janeiro. Se tem a redução da letalidade policial, que é um tema central e importante, os dados do Fogo Cruzado demonstraram os desafios para a política pública de segurança no Rio de Janeiro. Se tem também ali a oportunidade, senhora presidenta, da gente engajar o Rio de Janeiro também com o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Enfim, tem vários temas que devem ser tratados, inclusive o fortalecimento do Ministério Público com a sua ação essencial e importante e trazendo um elemento que hoje é central. Qual é a política pública de segurança do Estado do Rio de Janeiro que o governador Cláudio Castro defende ou irá defender com a criação da recriação da Secretaria de Segurança Pública. Muito obrigada, senhora presidenta. Senhora presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Eu gostaria também de solicitar à Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo falecimento do Marco Antônio. Marco Antônio, jovem de 21 anos, foi covardemente assassinado na Musema. Marco Antônio é filho do meu assessor Robson. e teve sua vida ceifada. Eu quero aqui agradecer de antemão o trabalho do delegado Leandro Costa da Delegacia de Homicídios e também do secretário Marcos Almin. Tem feito um trabalho exemplar na busca, captura e prisão dos assassinos do Marco Antônio. Muito obrigado, senhora presidente. Gostaria de solicitar mais uma vez um minuto de silêncio. A atenção, senhores parlamentares, a pedido do nosso querido colega, o deputado Fábio Silva, pedido um minuto de silêncio pela morte, falecimento do filho de um assessor seu que foi brutamente assassinado. E eu gostaria de incluir também, Fábio Silva, a morte do turista Gabriel Mongento, filho de uma secretária de Estado lá no Mato Grosso do Sul, que inclusive nos pediu ajuda para a remoção do corpo. Então, é lamentável essas mortes, esses assassinatos. E a gente pede aos nobres deputados, deputadas e assessores um minuto de silêncio. mais um. Mais um. um. que os atos dessa casa chamem a atenção para melhorar a segurança do nosso Estado. Anuncio. Ordem do dia, sessão extraordinária número 28 de novembro de novembro ordinária do dia 28 de novembro de 23. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei número 669A de 2023, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 9.351 de 8 de julho de 21, que proíbe o reboque do veículo estacionado em local proibido quando o proprietário ou o condutor do veículo estiver presente. Em discussão, para discutir... Presidente, boa tarde. Para discutir o autor? Eu gostaria de pedir a gentileza a presidência dessa casa nesse momento. É uma inversão de pauta, por gentileza, ou que suspenda os trabalhos desse projeto por enquanto, que nós estamos ali tentando, com a CCJ, a construção de um texto aqui para que a gente aprove o projeto hoje. A presidência submete ao plenário. Senhores que concordam, permaneçam como estão, aceito, vamos inverter a pauta até que encontre um acordo. Muito obrigado, presidente. Anuncio... Senhora presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Senhora presidente, eu gostaria de retirar as emendas de plenário que eu apresentei aos itens 11, 12 e 13 da pauta. Não, desculpa. Foram os itens 7, 8, 9 e 10. Uma emenda a cada PL. Então, eu gostaria de retirar as emendas. Acadado o pedido de vossa excelência. As emendas. A retirada. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 331A de 23, de autoria dos deputados Vitor Júnior, Rodrigo Amorim, Rafael Nobre, Luiz Cláudio Ribeiro, Zaidan, Verônica Lima, Índia Armelal, Yuri, Dani Balbi, Carla Machado, Dionísio Lins, Júlio Rocha, que dispõe sobre o fomento ao carnaval para o grupo especial dos grupos da série Ouro, Prata, Bronze e Mirim do Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei nº 6197, de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana universitária e o projeto Universidade para Todos, que promove o auxílio e o incentivo ao ingresso das universidades públicas e privadas. em discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão, em votação. Senhores que aprovam e mandem-se como estão, aprovado. anuncio em primeira discussão o projeto de lei nº 3.438, de 2020, de autoria do deputado Daniel Liberon, que dispõe sobre a política estadual de conscientização e informação sobre a política a hemofilia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça com emendas de saúde favorável com emendas da Comissão de Constituição e Justiça de Orçamento, Finanças, Inicialização Financeira e Controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Guilherme Della Hora, Tande Vieira e Douglas Ruas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão, a presente proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei nº 182 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana do amigo da educação e o dia do educador social voluntário. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Judicidade e de Educação Favorável. Relatores, deputada Verônica Lima e Alain Lopes. Sem discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. anuncio, incluído na ordem do dia de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei nº 351 de 2019, de autoria do deputado Brasão, que dispõe sobre a arte em grafite no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceria das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, cultura favorável, orçamento, de fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Verônica Lima e Carlos Macedo. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de cultura, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é favorável às emendas 1 e 3, favorável com subemendas às emendas 5 e 6, prejudicada a emenda número 2 pela redação original, contrário à emenda número 4. Pela comissão de Cultura, a deputada Verônica Lima. Presidenta, o parecer vai acompanhar o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Aparecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que queira discussão. Em votação, o parecer da comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 2509 de 2023 de autoridade do deputado Chico Machado, que revoga o artigo 5º da lei número 10.065 de 18 de julho de 2023, que autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder a isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica a estabelecimento de produtor rural. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de energia favorável, economia e indústria e comércio favorável, tributação, controle, arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estadual favorável, com emenda, e do orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim, Brasão, Anderson Moraes, Luiz Paulo e Carlos Macedo. Pendente de parecer da comissão de Constituição e Justiça, minas e energia, de economia, indústria e comércio, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle das emendas de plenário. para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente de parecer é contrário às emendas. Pela comissão de Minas e Energias, deputado Tiago Rangel, deputado André Correia, deputado Brasão, deputado Felipe Pobel, para emitir parecer pela comissão de Minas e Energia. contrário às emendas, deputado André Correia, contrário às emendas, presidente. Pela comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Economia, Indústria e Comércio. Senhora Presidente, acompanhe o parecer da CCJ Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais Deputado Luiz Paulo Senhora Presidente, não vou usar de artifício como fez o deputado Chico Machado no ano de 2022 comigo Eu sou autor de emendas e por via de consequência não posso emitir parecer Deputado Tandio Vieira Deputado André Correia Ah, o deputado Tandio está aqui presente Está de barba, eu não reconheci Acompanhe o parecer da CCJ, contrários emendas Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle Deputado André Correia Acompanhe também o parecer da CCJ Com os pareceres emitidos Em votação, a emenda da Comissão de Tributação Senhora Presidente, estou votando favorável A emenda da Comissão de Tributação A deputada Marta Rocha também As emendas de plenário com todos os pareceres contrários está rejeitada Em votação, o projeto original Os senhores que aprovam permaneçam como estão Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão Senhora Presidente, registrando o meu voto contrário Tanto da tributação, tanto da tributação Em vários projetos sobre a questão do CMS Então, ao final de todos, eu gostaria de fazer a declaração de votos Questão de ordem, Presidente Deputado Márcio Galberto Eu diria que as questões de ordem fossem breves Por gentileza Senhora Presidente, eu só gostaria de pedir Que a Comissão de Segurança Pública pudesse dar parecer No projeto 669 Concedido, pode emitir o parecer É pela... Está suspenso Ah, eu preciso chamar os trabalhos aonde Sim, é só para avisá-la A presidência Já chegou aí a um acordo A presidência chama os trabalhos a ordem Novamente, trazendo em pauta O projeto 669-A de 23 De autoridade do deputado Anderson Mourad É... O deputado... Márcio Galberto É, Márcio Galberto Eu entendi, Carlos Alberto Não, Márcio Galberto Solicitou aí a... Para que a Comissão... De Segurança De Segurança Pública também fosse emitido o parecer Eu gostaria de dar o parecer favorável As emendas de plenário Favorável com emendas Com emendas Com o parecer emitido em discussão Não havendo que querer discutir Encerra a discussão Em votação As emendas Da Comissão de Segurança Pública Os senhores que aprovam E mandam as comissão Aprovado Em votação O projeto assim emendado Os senhores que aprovam E mandam as comissão Aprovado Vai a redação final Anuncio Anuncio Projeto de lei Número 2510 De 2023 De autor e deputado Chico Machado Que revoga o artigo 4º Da lei 10.067 De 18 de julho De 2023 Que dispõe Sobre a instituição De regime especial Diferenciado De tributação Para farinha de trigo E produtos resultantes Da sua industrialização Com base No inciso 8º Do artigo 3º Da lei complementar Número 160 De 7 de agosto 2017 E na cláusula 13ª Do convênio ICMS 190 De 15 de dezembro 2017 Em adesão Ao incentivo fiscal Previsto no artigo 22 Do anexo 3º Do RISMS Do estado De São Paulo Parecesse as comissões De justiça Pela constitucionalidade Economia dos comércios Favorável Tributação Controle da arrecadação Estadual Fiscalização dos tributos Estaduais Favorável Com emenda E de orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Favorável Relatório Deputado Rodrigo Amorim Anderson Moraes Luiz Paulo E Carlos Macedo Pendente de parecer Das comissões De condição De justiça Economia dos comércios Tributação Controle da arrecadação Estadual Fiscalização dos tributos Estaduais E de orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle As emendas de plenário Para emitir parecer Pela comissão De constituição Justiça Deputado Rodrigo Amorim Deputado Rodrigo Amorim Deputado Rodrigo Amorim Pareceria contrário As emendas Presidente Pela comissão De economia Indústria E comércio Deputado Anderson Moraes Acompanhe o parecer da CCJ Presidente Pela comissão De tributação Controle da arrecadação Estadual Fiscalização Dos tributos Estaduais Deputado Luiz Paulo Senhora Presidente Sou autor Das emendas 2 e 3 Não posso Dar parecer Deputado Tande Vieira Acompanhe o parecer da CCJ Senhora Presidente Pela comissão De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Acompanhe a CCJ Presidente Com os pareceres emitidos Em discussão Não havendo o que queira discutir Em votação O parecer da comissão de condição e justiça Senhores que aprovam permaneçam como estão Aprovado Em votação Voto contrário Voto contrário Deputado Luiz Paulo Deputado Marta Rocha Deputado Carlos Mink Deputado A bancada do PSOL A bancada do PT IPC do B Em votação O parecer da O projeto assim emendado Senhores que aprovam permaneçam como estão Aprovado Vai a redação do vencido para a segunda discussão Senhor presidente Tem outra comissão Segunda discussão Ué Já veio a pauta Já está em segunda Está em primeira discussão Bom De qualquer jeito No mérito A senhora não está votando no mérito Eu não estou entendendo A senhora votou o parecer da CCJ Da comissão da CCJ Nós votamos contrário A senhora não está votando no mérito Está votando em segunda Ela está em primeira discussão Ele está argumentando o seguinte A gente não está votando no mérito Está votando ao parecer da Senhora presidente Olha só Eu sou contra o projeto Mas eu entendo que esta é a segunda discussão Quando veio em primeira Eu emendei Tanto é que eu fiz emendas Que minhas emendas foram rejeitadas É ué O deputado Luiz Paulo está com a pediazão Não querido É a segunda Bom Aqui eu estou lendo Foi emendado em primeira Em tramitação Em votação Em primeira discussão Pois é Mas Olha só Não Deixa eu ver o anterior Deixa eu ver o anterior Mas como é que é o outro anterior Que foi o Também foi Em primeira discussão Segunda E volta em segunda Para a emenda Eu não vou discutir com a emenda O que eu quero é que fique meu voto registrado Que eu sou contrário Registrado o voto contrário Deputado Luiz Paulo Da bancada do PT Da bancada do PSOL Da Lucinha Do deputado Carlos Mink Da deputada Marta Rocha E do deputado Jari Questão de ordem Presidenta Do PC do B também Registrado o voto contrário Questão de ordem Questão de ordem Deputada Dani Monteiro Conversava aqui com o deputado Vitor Júnior Deputado Rodrigo Amorim A respeito do terceiro projeto Da pauta Que é a doação Dos valores do fundo de cultura Para as escolas Ao longo da tramitação O projeto foi bastante amadurecido Primeiro que ele é oriundo De uma frente Com participação ampla De deputados Que vem se reunindo Debatendo o melhor escopo A aplicabilidade do projeto E segundo que o parecer Da CCJ ampliou Que era uma preocupação nossa Trouxe os setores mirins Também a série bronze Emendamos Senhora Presidenta No sentido de colocar Também o carnaval Do interior E os blocos Enredos Que são aqueles blocos Tradicionais Como cacique de rambos No entanto Há uma preocupação Com a aplicabilidade do projeto Bem como a outra emenda Que fizemos Para garantir Que uma parte Desse valor Fosse destinado A contratação De mão de obra Para gerar emprego E renda Ao longo do ano todo No exercício De feitura do carnaval Como há uma preocupação Com o tempo hábil Para o ano que vem O que combinei Com o deputado Vitor Júnior É retirar As minhas seis emendas Tem apenas As minhas emendas Não tem de nenhum Outro deputado A gente retira E faz um outro projeto Só destinado As outras ligas Municipais E aos blocos Enredos Também A série B, C e D Aí pode ser Retirar as seis emendas Sem emenda O projeto Pode continuar A tramitação Esse é qual projeto Que eu estou procurando Aqui Não estou encontrando É o terceiro Da pauta Terceiro não Perdão Segundo 331A De 2023 Primeiro Signatário Deputado Vitor Júnior Senhora Presidente A presidência Achamos trabalhos A ordem Deputado Rodrigo Amorim Não só em nome da CCJ Mas também como Autor Ao lado do deputado Vitor Júnior E de outros colegas Agradecer a sensibilidade Da deputada Dani Monteiro E firmar o compromisso Que a proposta É ser elaborada Pela deputada Dani Monteiro A gente dá Prioridade Na tramitação Não só no âmbito Da CCJ Das comissões Como da casa também Deputada Verônica Tem uma iniciativa similar E agiu da mesma forma Na CCJ E mais uma vez Parabenizar A condução Que foi feita Foram realizadas Duas ou três audiências Públicas aqui Uma profunda interlocução De várias comissões E de fato Agradecer Ao carinho da deputada Dani Por conta da retirada Das emendas Que automaticamente Permite Que o processo Possa seguir Ser aprovado hoje E dentro do tempo Correto Haja vista Que a gente está Há 19 dias Praticamente Do fim dos trabalhos Nesse ano legislativo Só para fechar Senhora presidenta Era a nossa preocupação Essa geração de emprego Era a preocupação Recursos para outros Carnavais possíveis E uma preocupação Que hoje 15 milhões do fundo Já vai para o carnaval Então isso aqui Aumenta Amplia Em 8% Quase O gasto do fundo Para o carnaval Então para que não gerasse Nenhuma injustiça Com outras manifestações Culturais A ideia das emendas Foi no sentido De aperfeiçoar E melhorar o projeto Para trazer mais blocos E carnavais possíveis Semana passada Mesmo visitava Nesse final de semana Volta Redonda Tem um carnaval lindo Da terceira idade lá Deputado Munir Eventualmente poderia falar Tem carnaval Em Teresópolis Tem carnaval Em Itaperuna Então tem carnaval Em São João da Barra Lá em Cambuci Lá no nosso Noroeste Também Então era a ideia De trazer esses carnavais Também em voga Mas que pode ser feito Num outro momento A presidência Então chegou-se Um acordo Então as emendas Foram retiradas Então é Só vou chamar Os trabalhos à ordem Deputada É muito rápido Presidenta Pois não É só para somar Minha fala A fala dos deputados Que me antecederam Em relação A iniciativa parlamentar Do deputado Vitor Júnior E falar duas coisas Que são importantes Primeiro a sensibilidade Da mesa diretora De colocar na ordem do dia O PL do deputado Vitor Júnior Porque nós estamos Como bem disse O deputado Rodrigo Amorim Há 19 dias Do recesso parlamentar Tem uma iniciativa Tem uma iniciativa Também do nosso mandato Que já tramitou Por diversas comissões Dessa casa Que dialoga Com outro objeto Que são os blocos De carnaval Eu achei importante Pontuar Porque já tem um pedido A gente vai Deputado Vitor Júnior Listando Todas as manifestações De blocos Do estado Do Rio de Janeiro Blocos afros Blocos tradicionais Que todos Através de edital De maneira democrática Vão poder Disputar Esse tipo De recurso Então Eu queria mais uma vez Aqui reforçar Senhora presidente A senhora que é muito Atenta E atenciosa Que nós pudéssemos Também Assim como fizemos Com o PL Do deputado Vitor Júnior Apreciar Antes do recesso O PL De blocos De carnaval Presidente Deputado Vitor Júnior Só para Primeiro colocar Como cautoria Nosso projeto A deputada Dani Monteiro Porque Na realidade Ela apresentou A emenda Uma delas Ela já tinha solicitado Para mim antes Só que eu tinha colocado No projeto E aí na questão De mudança de texto Ela não tinha observado Mas a emenda Da deputada Dani Monteiro Já está contemplada No inciso 2 Do artigo 5º Que as escolas de samba Poderão utilizar 20% Do total de recursos Com mão de obra E serviço Então ela já estava Contemplada Por isso da retirada Das emendas Não tendo necessidade Do segmento Da tramitação Então no meu entendimento Não tendo mais emendas O projeto vai autógrafo Na verdade A presidência vai chamar Os trabalhos A ordem Para ficar tudo Muito bem registrado Conforme que foi acordado Com o plenário Projeto 331A de 23 Retiradas todas as emendas Entre votação Senhores que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Vai a autógrafo Só para não esquecer Presidente da coautoria Da deputada Dani Monteiro Também do projeto Coautoria Da deputada Dani Monteiro Esse é o projeto Do deputado Vitor Júnior Deputado Luiz Paulo O segundo da pauta Que havia recebido emenda Mas houve um acordo Um entendimento As emendas foram retiradas A gente retornou A pauta Para aprovar Presidenta Queria pedir a autoria Do projeto Com a autoria Concedida pelo autor Também A deputada Élica Taquimoto A deputada Lucinha É o segundo Da pauta Deputado Luiz Paulo É deputado Jairi Também Que é com a autoria Anuncio Projeto de lei Número 2511 De 23 De autoria Deputado Chico Machado Que revoga O artigo 4º Da lei 1068 De 18 De 2023 Que dispõe Sobre instituição De regime Diferenciado De tributação De tributação Para embarcações De recreio Ou de esporte Com base No inciso 8º Do artigo 3º Da lei complementar Número 160 De 7 de agosto De 2017 E na cláusula 13ª Do convênio ICMS Número 190 De 2017 Em adesão Incentivo fiscal Previsto No artigo 26 Do anexo 3º Do RICMS Do Estado De São Paulo Pareceres das comissões Constituição e Justiça Pela constitucionalidade Economia E economia Indústria Comércio Favorável Tributação Controle da arrecadação Estadual Fiscalização Dos tributos Estaduais Favorável Com a emenda Orçamento Finanças 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 Deputado Rodrigo Amorim Célia Jordão Luiz Paulo Carlos Macedo Pendente Pareceres das comissões Constituição e Justiça Economia Indústria Comércio Tributação Controle da arrecadação Estadual Fiscalização Dos tributos Estaduais Orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle As emendas De plenário Para emitir Parecer Pela constituição Justiça Deputado Rodrigo Amorim Senhora Presidente Pareceria Contrar As emendas Pela Comissão De Economia Indústria Comércio Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado Célia Jordão Deputado Vinícius Consolino Para emitir Parecer Deputado Vinícius Deputado Senhora Presidente Favorável A todas As emendas Lembrando Que eu Retirei A minha Emenda Pela Comissão Tributação Controle Da arrecadação Estadual E fiscalização Dos tributos Estaduais Deputado Luiz Paulo É autor Das emendas Deputado Tande Vieira Deputado Tande Acompanhe o parecer da CCJ Presidente Pela Comissão De Orçamento Finanças Deputado Luiz Paulo Eu tenho Direito A divergir Eu queria Explicar Esse projeto Senhora Presidente Porque Esta Lei 10.068 Olha a data Dela Senhora Presidente 18 de julho De 2023 Eu queria Que o deputado Chico Machado E o nosso Procurador Prestassem Atenção Porque eu vou Falar de Legalidade Viu Deputado Chico Machado A lei É de 10.068 De 18 De julho De 2023 De um Há um Preceito Na casa Que uma Lei Rejeitada Ou aprovada Só pode Ser modificada Na legislação Posterior Tanto é Quando o deputado Chico Machado Rejeitou Em plenário Vitorioso Que foi No mérito A taxa De fiscalização Ambiental Eu Voltei a apresentar No exercício Seguinte Até O plenário Às vezes Pode consentir Se o autor Do projeto Nesse caso Deputado Chico Machado Tivesse colhido 36 Assinaturas Não aconteceu Uma coisa Nem outra Este é o primeiro Ponto Olha a Ementa do Projeto Revoga o Artigo 4º Da lei 10.068 De 23 Isto quer dizer O plenário Já tinha Aprovado a lei Este artigo 4º Mandava Somente Obedecer A lei Das metas Orçamentárias A 8.445 E Algum Obsessor Deputado Chico Machado Chegou no ouvido Dele E disse assim Temos que Revogar isso Porque Não há necessidade Porque não vai Gerar Impactos Porque é Uma Um regime Novo Que não existia Ora Se não vai gerar Impactos Não tem importância Nenhuma Ficar na lei Porque aquilo Que A lei Não necessitar Que você Demonstre Você não precisa Demonstrar Aí traz A plenário De novo Para colocar A gente Em contradição E não sabe O deputado Chico Machado Que o plenário De forma Magnânima Aprovou A lei 8.445 E eu Era o autor Da mesma E aprovou Num racha Que houve Entre a secretaria De desenvolvimento Econômico E a secretaria De fazenda A secretaria De desenvolvimento Econômico Não queria E a de fazenda Queria No governo Wilson Witzel 19 Mas o plenário Aprovou Fomos vencedores O governador Wilson Witzel Vetou Presteou Naquela época O secretário Tristão E Na hora De derrubar O veto O plenário Se dividiu Mas acabou Concordando Em derrubar O veto E a lei Está em pé Até hoje Então A jovem O deputado Chico Machado Acha Que eu estou criando O problema E etc E etc É que não havia Necessidade De nenhum Desses projetos Porque se um artigo É letra morta Ele não precisa Ser revogado Eu pedi Para fazer O voto divergente Para ter Não posso mais discutir Para ter oportunidade De explicar O deputado Chico Machado E de último Aparentemente Até eu Fui na mesma direção Que hoje era A última votação Mas não é de fato Porque ele não pediu Regime de urgência Se ele pede Regime de urgência Acaba hoje Eu preferi Interpretar Que a mesa Diretora Presidida Pelo Deputado Rodrigo Bacelar Tivesse Entrado Em colisão Com o deputado Chico Machado O que seria Muito difícil É isso Pela comissão De orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Deputado André Correia Deputado Carlos Macedo Acompanhe o parecer Da CCJ Com os pareceres Remitido Em votação As emendas Da comissão De condição De justiça Senhores que aprovam Permaneçam Como estão Rejeitado Em votação Em votação Não Estou dizendo Que eu estou votando Contrário Como todas as outras Registrado Em votação O parecer Da comissão De condição De justiça As emendas De plenário Os senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Estou votando Contrário Voto Contrário Voto Contrário O deputado Luiz Valvo Deputada Marta Rocha Deputada Lucinha Bancada Do PSOL PC do B E bancada Do PT Contrários E o deputado Carlos Mink Em votação Projeto Original Os senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Em primeiro Retorno Em segundo Anuncio Projeto 2512 De 23 Autor Deputado Chico Machado Que revoga O artigo 6º Da lei 10.061 De 11 de julho De 23 E proíba A cobrança De CMS Nas contas De serviços Públicos Estaduais De energia Elétrica E gás De igrejas Templos De qualquer Culto E outras Entidades Pareceres As comissões De Constituição Justiça Pela Constitucionalidade De minas Energia Favorável Economia Indústria Comércio Favorável Tributação Controle Da arrecadação Estadual Fiscalização Dos tributos Estaduais Favorável Com emenda Orçamento Finanças E organização Financeira E controle Favorável Relatório Deputado Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim Anderson Moraes Luiz Paulo Carlos Maceiro Pendentes De pareceres Das comissões De Constituição Justiça Minas Energia Economia Indústria Comércio Tributação Controle Da arrecadação Estadual Fiscalização Dos tributos Estaduais Orçamento Finanças E organização Financeira E controle As emendas De plenário Para emitir Parecer Pela Constituição Justiça Deputado Rodrigo Amorim Energia Deputado Tiago Rangel Deputado André Correia Deputado Brazão Deputado Felipe Pobel Deputado Guilherme Delarore Deputado Pobel Pela Comissão De Minas E Energia Pela Comissão De Economia Indústria Comércio Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Chico Machado Senhora Presidente Acompanhe O parecer da CCJ Pela Comissão Tributação Controle Da Arrecadação Estadual Fiscalização Dos Tributos Estaduais Deputado Tande Vieira Acompanhe O parecer da CCJ Presidente Senhora Presidente Deputado Luiz Paulo Deputado Chico Machado As Mesmas Considerações Do anterior Revoga O artigo 6º Da lei 10.061 De 11 De julho De 23 Só poderia Vir a pauta Em 2024 Antes De A parte Eu quero Só acrescentar Alguma coisa A mais Mas Deputado Desculpe O Cláudio Machado Foi aqui Corrigido Essa correção Que eu queria Fazer A vossa Excelência Deputado Cláudio Machado Se Vossa Excelência Talvez Chico Castro Seja Melhor Cláudio Vamos Fazer O Seguinte Cláudio Chico Chico Machado Castro Aí Estamos Resolvendo Bom Dito Isso Tudo Se O Obsessor Que propôs Esse projeto A vossa Excelência Tivesse Ido Tivesse Lido A PEC 45 De 19 Da reforma Tributária Deputado Márcio Galberto Iria lá Verificar Que a reforma Tributária Trata Desse Tema De Forma Muito Mais Ampla Muito Mais Ampla Pegando Inclusive As As Subsidiárias Dos Templos De Caráter Assistencial Então Se Vossa Excelência Fosse Comedido Esperava Mais um Pouquinho Ano Que Vem Propunha Mudança Da 10.061 E dava Um Caráter Muito Mais Amplo Em Consonância Com a PEC 45 Mas Vossa Excelência Não Quis Só Me Resta Manter O Voto Contrário Pela Comissão De Orçamento Fiscalização Financeira e Controle Deputado Carlos Macedo Mas Surgiu Uma Dúvida Aqui Ele Pediu Alguns Minutos Para Verificar Deputado Luiz Paulo Tchau 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 A presidência suspeita os trabalhos por alguns minutos. 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 Agora, o que nós temos para hoje é esse benefício. Então, não há o porquê de temer esse projeto. Eu jamais faria um projeto, eu, católico, apostólico romano, votar para todos os templos católicos serem tributados com o ICMS na conta de luz, na energia, no gás. Então, não é isso, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa óbvia. Só se eu estivesse com algum problema mental. Então, eu quero deixar claro que o que pode acontecer, como o deputado Luiz Paulo aqui falou, é votando no Congresso a reforma tributária ampliar. Mas o que nós temos para hoje, presidente, se eu estiver errado, se eu me corrija, doutor, é esse projeto. Senhor presidente, deputado Chico Machado, o projeto original já tinha aderido ao convênio. O que V. Exª está fazendo, de novo, é apenas revogar o artigo 6º. Apenas revogar o artigo 6º. E está, inclusive, assumindo uma emenda do projeto original mal redigida, porque deixa dúvidas. Proíbe... Viu, deputado? Proíbe a cobrança de ICMS nas contas de serviços públicos, serviços públicos, evidentemente, que tem ICMS, energia e telecomunicações, porque água e esgoto não tem ICMS. Nas contas de serviços públicos estaduais, de energia elétrica e gás. Aí, deputado Chico Machado, há confusão que está se fazendo. Energia elétrica e gás. Aí, lê o restante. De igrejas... Templos de qualquer culto e outras entidades. Senhor, deputado Chico Machado, qualquer templo é uma igreja. Não tem diferença de templo para igreja. Sr. Presidente... O senhor me permite? Por exemplo... O senhor lembra que nós tivemos aqui um grande debate quando foi essas questões de templo, de igreja, de centro? O senhor lembra? Mas eu não estou lhe criticando. Eu estou dizendo que esta é a redação original. A redação original... Porque todos os templos... São todos... Tinha que estar... Na verdade, a redação correta seria todos os templos religiosos. Não precisa falar em culto nem em igrejas. Todos os templos religiosos envolvem as igrejas católicas apostólicas romandas, os templos evangélicos, os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, os templos que possam cultuar a religião budista, as igrejas ortodoxas... A redação original... A redação original... A redação original, deputado, não é sua. Não é sua. E também... Mas a redação original não é sua. Se houvesse unanimidade, poderia sacatar uma emenda que mexe na emenda, tem uma minha, e a CCJ promoveu uma nova redação. Mas tem que ter a quiescência de todos. Que poder, poderia. Porque se está na pauta, tem uma emenda que muda a emenda, pega essa emenda que muda a emenda, aceita com sub-emenda e dá uma nova redação. Mas se isso houver a querência de todos. Deputado Atila. Senhora Presidente, o deputado Luiz Paulo e deputado Chico Machado, a nossa 72ª deputada Bileira. Eu posso? Tem um minutinho só para o intervalo comercial. Vou te explicar aqui. Senhora Presidente, senhora Presidente, o deputado Chico Machado, o deputado Luiz Paulo, junto com a nossa assessora, querida Milena, pedem e pedem a Vossa Excelência o beneplácito de sua permissão de 30 segundos, um minuto apenas, para fazer esse acerto e suspensão do trabalho. A gente volta em um minutinho. Está bem? A presidência acata e suspende os trabalhos por um minuto. Um minuto. tem um minutinho só para o presidente. Está bem, então. Obrigado. 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 A presidência retoma os trabalhos e pede o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Anderson Moraes. Senhora Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação a emenda da Comissão de Tributação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão rejeitado. Em votação o parecer da Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Senhora Presidente, eu queria que Vossa Excelência registrasse o meu voto, contrário ao projeto do deputado Chico Machado, que está revogando o artigo 6º. O artigo 6º é para cumprir um preceito das disposições transitórias da Constituição e da Lei 8.445. O artigo 6º não tem nada a ver com proibição de cobrar ICMS. Chico Machado tem toda a razão. O problema é que a pauta vem, as pessoas não leem a pauta, aí acham que o projeto do Chico está proibindo a isenção de ICMS. Não está proibindo nada. Está revogando apenas um artigo. Então é necessário que a pauta seja lida para entender o que está se discutindo. Na verdade, deputado Luiz Paulo, até lê a pauta, mas quando chega na votação a emenda, surgem as dúvidas e a gente está no plenário exatamente para discutir, debater e tirar as dúvidas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão? Aprovado. Senhora Presidente, só para ficar claro que nós que estamos votando o contrário, nós não estamos votando contra o projeto. Nós estamos votando para não tirar o artigo 6º, que não tem nada a ver com a proibição de cobrança de ICMS. É para atender dispositivo constitucional da DCT, da lei do 8.445, de botar impacto. Então nós estamos contra revogar o artigo 6º, não a lei, porque a lei nós já votamos, já aprovamos, ainda esse ano, dia 11 de julho, ela foi promulgada. Exatamente, deputado Luiz Paulo, está bem compreendida essa parte, a votação aqui hoje é sobre a retirada do artigo 6º, e que a bancada do PSOL, a bancada do PT, PC do B, PSB, o PC do B também, o PSB, está votando contra a deputada Marta Rocha, e o deputado, não, está registrado aqui, PC do B, PT, PSOL, e, não, a deputada Marta Rocha não votou, não votou o contrário, não, nem contrário ao projeto, nem contrário à emenda. Está mantido. Aprovado. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso, com o inciso 1º do artigo 47, Regimento Interno e Tramitação Ordinária em Primeira Discussão, projeto de lei 385-2015, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 3.195, de 15 de março de 1999, e refoga a lei 3.601, de 11 de julho de 2011, da forma que menciona para determinar o treinamento de servidores na linguagem brasileira de sinais libras, para inserir das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade de servidores por favorável, da pessoa com deficiência favorável, de economia, indústria e comércio favorável, orçamento, finanças, casização financeira e controle favorável. Relatores do deputado Jorge Felipe Neto, Nelson Gonçalves, Márcio Pacheco, Conte Bittencourt e Vaguinho, pendentes de pareceres da mesa diretora. Para emitir parecer pela mesa diretora, deputada, deputado Brazão, deputada Zeidã, deputada Célia Jordão, deputado Rosenberg Reis, deputada Franciane Mota, deputada, deputado Giovanni Ratinho, deputada Índia Armelal, deputado Ratinho, deputado Ratinho, pela mesa diretora. Presidente Jajú, questão de ordem. Só um minutinho, deputado, eu estou pegando aqui o parecer, por favor. Eu cheguei aqui agora e não sei o teor. É, o projeto de lei de autoria é parecer, pela mesa diretora. Eu acompanho o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, para discutir, deputada Élica Taquimudo. Presidenta, rapidamente, queria parabenizar o projeto de lei número 385-2015 do deputado Átila Nunes e pedir a coautoria. A gente fez algumas emendas no sentido de melhorar a redação do projeto, mas eu acho extremamente essencial determinar o treinamento de servidores na língua brasileira de sinais e por isso eu peço coautoria ao nobre deputado Átila Nunes. Obrigada. Não recebeu emenda. Recebeu emenda? Recebeu... Não havendo mais o que queira discutir. Rapidamente, presidente. Para discutir? Praticar rapidamente. É muito rápido. Deputado Fred Pacheco. Também para saudar o deputado Átila Nunes, apenas um detalhe, que os detalhes são importantes, ressaltar que Libras é língua brasileira de sinais e não linguagem. Então, essa foi uma das emendas que fizemos a proposta, apenas para deixar retificada esta questão, mas tenho certeza que vai ser acolhida esse detalhe na emenda. Senhora presidente, deputado Luiz Paulo, se o deputado Márcio Pacheco, me perdoe, me perdoe, deputado Fred Pacheco, perceber, de uns meses para cá, no expediente inicial, eu sempre cumprimento a senhora da linguagem, que eu falava assim, da linguagem de Libras. Hoje, eu falo língua de Libras. Corrigi, inclusive, o defeito que eu tinha dessa compreensão, que a linguagem é a que nós estamos aqui se expressando. A língua de Libras é uma língua típica, específica, que tem o mesmo valor que tem para os surdos e mudos a língua portuguesa. Então, tem razão o deputado Fred Pacheco, língua porto, língua brasileira, de Libras. Não havendo mais o que eu quero discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 739 de 23, de autoridade do deputado Júlio Rocha, que altera a lei 7823 de 20 de dezembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a assegurar as pessoas com deficiência a carteira de identidade diferenciada e um crachá de identificação que reúna informações sobre a saúde do portador. Pareceres da Comissão de Condição e Justiça pela Judiciidade com emenda. Relator, deputado Fred Pacheco. Pendente de Pareceres das Comissões de Condição e Justiça da Comissão, perdão, Pendente de Pareceres das Comissões da Pessoa com Deficiência, Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Fred Pacheco. Pela ordem de presidente Ajoa. Deputado Márcio Gualberto, a gente está colhendo um parecer aqui em um projeto, por gentileza. é porque é sobre o projeto que eu fiz algumas emendas e estou retirando. É esse projeto agora o 739 de 23? Perfeito, é o 739, estou retirando a emenda que fiz. Ok, consignado. Obrigado. Eu que agradeço. Deputado Fred Pacheco. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. pela Comissão de Saúde, deputado Tande Vieira. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Escalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado, doutor Serginho. Deputado Renato Miranda. Deputado Vinícius Consolino. Favorável ao projeto, senhora presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Senhora presidente. Alô, Luiz Paulo. De quem são as emendas, por favor? Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente. O deputado Júlio, além de Júlio, é rocha. Matéria sólida. O projeto vai voltar em segunda. Eu estou retirando as emendas. Com as emendas retiradas, em votação, as emendas da Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, eu mando esse como estão. Aprovado. Em votação, o projeto a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Júlio Rocha. Deputado... Vinícius. Ô, Júlio. Tia Ju, sou eu. Eu gostaria de agradecer ao caro amigo, deputado Luiz Paulo Correa da Rocha e ao meu amigo, Márcio Glauber. E a gente, na segunda discussão, a gente discute. Esse projeto tem em vista minimizar os danos. Eu não vou nem facilitar a vida das mães atípicas, porque a vida das mães atípicas é uma vida muito dura e muito difícil. Uma vez que você entrega o laudo no DETRAN, o DETRAN é uma... é uma unidade onde tem todos os nossos dados. Pode abrir um convênio com a Secretaria de Transporte e fica ali com uma facilidade maior da Secretaria de Transporte se comunicar com o DETRAN e ver que uma vez o laudo definitivo, aquela criança não precisa ficar pegando o laudo. por que eu te ajudo? Já é difícil marcar uma consulta para receber um laudo. Imagine se todo lugar que você vai, você tem que deixar aquele laudo, marcar outra consulta. Então, quero agradecer a todos os meus colegas. Pela ordem, senhora presidente. Com a excelência, você tem toda a razão. Eu tenho uma lei que é do RG para a pessoa com autismo, portador de TES. Tem facilitado muito a vida da pessoa com autismo e das mães atípicas, porque laudar todo dia é complicado. Deputado Vinícius Cozolino. Tia Ju, apenas para informar aos nossos colegas, aos espectadores da TV Alerj, que o município de Magé está recebendo, sediando, a Copa Mundial de Futsal Sub-17. É a primeira vez que a nossa cidade recebe um evento a nível mundial. Nós estamos muito felizes, muito empolgados com as condições turísticas, econômicas, culturais e, obviamente, esportivas que esse evento pode trazer para o município de Magé, no bairro de Pau Grande, que está sendo, que os jogos estão sendo sediados, bairro onde nasceu Mané Garrincha, esse craque que até hoje é celebrado também mundialmente. E eu convido a todos que queiram, que tenham interesse, para poderem participar desse belíssimo evento, parabenizando desde logo o prefeito Renato Cozolino, que de pronto se colocou à disposição e deu todas as condições para que a Confederação Brasileira de Futsal pudesse levar esse evento para o nosso município. Também deixo aqui registrado que ontem nós recebemos na abertura a comitiva do Botafogo junto com o seu presidente, o senhor Durcésio, eleitor do nosso querido colega Tande. E pudemos conversar sobre o centro memorial do Mané Garrincha que vai ser construído pelo governo do Estado também no bairro de Pau Grande, lá no Esporte Clube Pau Grande, o primeiro clube onde jogou o Garrincha. Obrigado, presidente. Deputado Anderson. Senhora, presidente, só fazer um agradecimento aqui ao nosso projeto de lei que foi aprovado hoje de forma unânime por todos os nossos colegas da Assembleia. Projeto esse que teve o auxílio importantíssimo dessa mesa diretora nos orientando. Então, eu quero aqui dizer que a população do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro ganha a partir de hoje mais transparência com relação ao trânsito, à medida que os veículos parados em locais de proibido estacionar, para que eles sejam rebocados, precisarão que os usuários recebam um SMS da empresa que está rebocando o veículo para que o usuário não tome aquele susto de, ao chegar no local, e tenha a impressão de que seu carro foi roubado. Portanto, muito obrigado aos colegas deputados aqui dessa casa que puderam proporcionar aí à população fluminense essa importante informação para que acabe de uma vez por todas o susto do usuário achar que seu veículo foi roubado. Muito obrigado, presidente. Anuncio o projeto de lei número 2014 de 2023 de autoria deputada Dani Balbi que declara como patrimônio histórico, cultural e material do estado do Rio de Janeiro o centro afro-carioca de cinema localizado no município do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Cultura, Combate à Discriminação, Preconceito de Raça, Cor, Etnia e Religião e Procedência Nacional. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Presidente, o parecer é pela juridicidade. Pela comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Tiago Galhaço. Deputado Chico Machado. Deputada Dani Balbi não pode, cautora. Deputada Dani Monteiro. É, não mérito favorável com o parecer da CCJ. pela comissão de combate às discriminações e preconceito de raça, cor, etnia e religião e procedência nacional. Deputado Professor José Mar. O projeto é favorável para o Centro Afro-Carioca de Cinema, que se localiza na Lapa, pois tem a valorização do cinema negro. Eu aproveito a oportunidade também para entregar por escrito o parecer da comissão. com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e mandejam como estão. Aprovado em primeira, retorno em segunda. Para declaração de voto, a autora, deputada Dani Balbi. Parabenizar os esforços da Casa de reconhecer esse espaço como um espaço importante para a cultura fluminense de modo geral. O Centro Afro-Carioca de Cinema foi fundado pelo Zózimo Bubu, que é um dos maiores cineastas, diretores, roteiristas, ator negro e uma das maiores referências de produção de um cinema negro em perspectiva. Nós sabemos hoje que o cinema, principalmente no que se refere à produção, aos profissionais que se localizam atrás das câmeras e que determinam a perspectiva do enquadramento, o encaminhar da história, a profundidade de campo que vai ser impressa numa determinada obra, são em sua maioria profissionais da classe média brancos que têm uma outra perspectiva de classe, de raça e de gênero sobre os eventos do mundo que dão matéria ao universo ficcional do cinema. Quando nós construímos por força do Zózimo Bubu e da articulação de realizadores do audiovisual negros, o centro, era justamente para mudar a perspectiva, não só o que já é muito importante em relação aos protagonistas da obra, aos atores que povoam a obra, mas também para que outros realizadores do campo do audiovisual, negros, pudessem encaminhar o corte, determinar, portanto, qual vai ser o viés empregado em uma determinada obra audiovisual. E o centro tem entregado préstimos valorosíssimos para que nós reflitamos sobre o apagamento da participação de pessoas negras em todos os ramos da atividade da cultura, mas especialmente do cinema. Então, é um avanço que essa casa possa ter aprovado esse projeto. Obrigada, presidenta. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passe-se ao expediente final, com o primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Antes, ele trocou, substituiu com a deputada Marta Rocha, que seria a segunda. Deputada Marta Rocha. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a nossa querida amiga deputada Tia Ju, que exerce a presidência dessa sessão no dia de hoje. E, a dizer da alegria de ver aqui o deputado Bruno Dauag, também, que compareceu essa casa, hoje secretário de Habitação. Mas eu queria fazer uma observação, algumas observações, a respeito da medida adotada ontem pelo governador do Estado, que nos surpreendeu com um decreto e que, nesse mesmo decreto, ele faz a extinção, recria a Secretaria de Segurança, nomeia um delegado federal, o delegado Vitor, uma pessoa que eu conheço, todos nós, é uma pessoa que tem uma experiência na Polícia Federal, então, não se faz aqui nenhuma observação negativa quanto à indicação do delegado Vitor, mas também me surpreendeu muito a exoneração do doutor Bruno Dube, procurador-geral do Estado. E eu via de regra, eu não gosto de fazer observações sobre a indicação de um nome de uma determinada pessoa, porque sempre entendo que isso é um ato exclusivo do Poder Executivo. Mas eu não posso deixar de registrar aqui o quanto a presença do doutor Bruno Dube, à frente da PGE, foi importante para esse Parlamento. Nós conseguimos, na gestão do doutor Bruno Dube, tratar algumas questões que se arrastavam ao longo dos tempos, que é, por exemplo, a questão dos concursos públicos, em particular, dos concursos públicos da área da segurança pública. Nós resolvemos algumas questões relativas ao concurso da PM, aos concursos da Polícia Civil, estamos aí travando um debate com a PGE para uma reunião que se daria nesta sexta-feira, no dia 1º de dezembro. Esse tema foi colocado aqui, tanto na minha fala quanto na fala do deputado Rodrigo Mourinho, no que se refere ao concurso público da CEAP, e o que nós observamos do trabalho da Procuradoria é um interesse de fortalecer o Estado do Rio de Janeiro. Nunca, numa gestão da Procuradoria, se procurou atacar, por exemplo, as questões da dívida, a questão dos devedores contumais, devedores que iniciaram com o nome de refinaria, a refinaria de Manguinhos, e hoje tem um outro nome, o nome refite, devedores que não foi o caso do governador Cláudio Castro, mas que patrocinaram o Carnaval do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero agradecer aqui ao trabalho desempenhado pelo PGE, doutor Bruno Dubê, a sua equipe, a sua competência, o seu compromisso com o interesse público, agradecer a forma sempre respeitosa e republicana com que o parlamento foi tratado e dizer da minha visão enquanto cidadã do Estado do Rio de Janeiro e também como parlamentar, que pena que o senhor não está mais à frente da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, que eu sei do seu compromisso na defesa do Estado do Rio de Janeiro. Feitas essas considerações, hoje o dia inteiro várias pessoas, os jornalistas, me ligaram e me perguntaram qual a minha opinião sobre a recriação da Secretaria de Segurança. E aí já começam a surgir os questionamentos jurídicos, o próprio deputado Luiz Paulo fez aqui algumas considerações, se pode ou não pode recriar pelo decreto, se havia necessidade de uma iniciativa de lei. Nós tivemos aí no governo Wilson Witzel a extinção da Secretaria de Segurança por decreto. Estou imaginando eu que a sua recriação por decreto tenha sido dado a partir dessa análise, mas há alguns questionamentos que precisam ser feitos até após a edição da lei orgânica da Polícia Civil, que estabeleceu algumas considerações, entre elas, a existência da Corregedoria Geral da Polícia Civil e não mais da Corregedoria Geral Unificada. Mas o que eu quero me debater aqui é que não é apenas trocando ou recriando uma secretaria, a Secretaria de Segurança, que os problemas da segurança pública estarão resolvidos, senhor governador. Não será assim. A descontinuidade frequente na sua gestão a partir de abril de 2021, em que o senhor assumiu definitivamente o cargo de governador, na sua gestão, lá se vão quatro secretários da Polícia Civil. E agora me causa espanto o senhor querer trocar, recriar a Secretaria de Segurança, mas, ao mesmo tempo, dizer que os escolhidos que aí estão serão absorvidos pelo secretário. Afinal de contas, o secretário tem ou não tem autonomia para indicar aqueles que ele quer ver no comando da Polícia Civil e no comando da Polícia Militar. Nós já verificamos isso, o sinal que essa casa e o governo do Estado têm maioria tranquila nessa casa. O que nos compete aqui é dar o nosso voto e fazer os nossos alertas. Mas foi um péssimo sinal que fez o governo do Estado quando alterou a lei orgânica da Polícia Civil para adequar a um momento. Da mesma forma que agora, ao invés de discutir a necessidade de um plano estadual de segurança pública, ele também simplesmente recria uma secretaria sem fazer as mudanças que são necessárias, como, por exemplo, a apresentação de um plano estadual de enfrentamento à violência e à criminalidade. Eu quero trazer outra incongruência do governo do Estado. O governo do Estado criou uma comissão mista para examinar os casos em que os policiais foram demitidos através do procedimento disciplinar, mas que, na conclusão do procedimento criminal, eles foram absolvidos, não porque estavam ou não, teriam ou não praticado aquele delito, mas porque não havia provas, só por isso. E, mesmo sendo entendimento hoje, o pensamento pacífico, inclusive, no judiciário, da independência das instâncias, da justiça criminal e da instância administrativa, o governador criou uma comissão mista que nunca se reuniu para debater aqueles casos. e lá se vão três meses. E, agora, o governador fala da recriação da Corregedoria Geral Unificada. Então, nós temos que entender o que deseja o governo do Estado. O governo do Estado vai submeter as decisões anteriormente adotadas pela Corregedoria Geral Unificada a essa comissão mista, como fez com a sua criação, ou o governo do Estado vai extinguir a comissão mista que nada fez até agora e reeditar a Corregedoria Geral Unificada. Então, eu começo aqui encerrando as minhas palavras para dizer que a recriação da Secretaria de Segurança sem as devidas providências no sentido da criação de um programa de governo que atenda um plano estadual que atenda ao enfrentamento da violência e da criminalidade não vai solucionar os problemas de segurança pública. Os jornais hoje foram muito claros. Uma família em Bangu foi vítima de um roubo com três pessoas armadas de um fuzil. Nós assistimos à morte cruel dessa valorosa policial militar. Esse crime não pode ficar impune. nós assistimos um turista que foi morto a facadas. Nós assistimos aqui todas as consequências do dia a dia do aumento do crime de rua. E se a gente pegar também os dados estatísticos, vamos falar a verdade. Só comparece a uma delegacia quem tem, quem está envolvido num roubo ou num furto de veículo, porque, do contrário, não fará o registro de ocorrência. As pessoas não entendem que a realização de um registro de ocorrência por si só fará a solução daquele crime. E, com isso, elas impedem que a gente tenha um mapa adequado e verdadeiro do território onde estão acontecendo os crimes no estado do Rio de Janeiro, e não mais apenas na capital. A milícia se expandiu na região metropolitana. 40% da região metropolitana está, de alguma maneira, acometida pela milícia ou pelo tráfico de drogas. As organizações criminosas já estão. Então, nós não podemos, o que nós não podemos aceitar é essa instabilidade na segurança pública. Isso não é bom para as polícias e muito menos para os cidadãos. Uma polícia fraca não interessa a democracia. Uma polícia forte, autônoma, independente, que respeite os direitos e garantias individuais e que cumpra fielmente a lei é o que todo cidadão precisa ter. Então, governador, estou eu aqui mais uma vez na expectativa para entender quais são os seus designos. Se os seus designos forem apenas uma cortina de fumaça para a recriação da Secretaria de Segurança sem adotar as medidas que se fazem necessárias, nós estaremos aqui muito em breve novamente discutindo os graves problemas na segurança pública. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Próximo deputado, Luiz Paulo. cancelou. Dani Monteiro também não está presente. Renata Souza. senhor presidente, senhoras deputadas, senhor deputado, venho aqui no expediente final, no dia de hoje, trazer o debate que é central para todos nós que vivemos no Estado do Rio de Janeiro, que é com relação à política pública de segurança, ou melhor, à falta de uma política pública de segurança que garanta a dignidade humana da população do Estado do Rio de Janeiro. a gente viu aí o Fogo Cruzado lançando um relatório sobre as chacinas no Rio de Janeiro que foram publicadas ontem, dia 27 de novembro, com mais de mil pessoas, ou seja, foram 1.137 pessoas que morreram em chacinas policiais nos últimos sete anos no Rio de Janeiro. Considerada chacina, chacina é considerada quando há mais de três pessoas assassinadas. 238 chacinas em sete anos, ou seja, uma média de três chacinas por mês. Foram 18 chacinas que aconteceram depois que um policial foi morto ou ferido, a chamada Operação Vingança, e essas ações foram 71% mais letais do que as outras ações. Os municípios com mais casos foram Rio de Janeiro, São Gonçalo, Belfor Rojo, Niterói e Duque de Caxias. Ou seja, a gente tem uma situação de barbárie colocada na segurança pública no estado do Rio de Janeiro e, por óbvio, não seria diferente olhar aqui o assassinato da policial militar Vanessa Lobão, que aconteceu no fim de semana e ela estava em uma investigação, era da Corregidoria da Polícia Militar e estava em uma investigação sobre milícias. Ou seja, a gente tem uma situação completamente limite na política pública de segurança ou naquilo que deveria ser a política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro. e quero aqui aproveitar o ensejo para deixar a minha solidariedade à família e os amigos da Vanessa Lobão. É importante lembrar o quanto que toda uma situação de vulnerabilidade também é colocada para aqueles agentes que são comprometidos com o trabalho que fazem. Então, eu não poderia deixar de naturalizar toda uma situação que não dá para naturalizar. Quando a gente fala que há a naturalização das mortes no Rio de Janeiro, a gente se desumaniza no processo, porque, afinal de contas, há uma situação onde o governador do estado não aparece para dizer qual é a real política de segurança pública do estado, abre-se uma nova possibilidade com a nova secretaria, com a recriação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas o que que isso significa, evidentemente? É disso que a gente espera que tenhamos algum resultado concreto, ou pelo menos a apresentação para o estado do Rio de Janeiro de qual é ou qual será a política pública de segurança defendida pelo governo do estado, porque até agora não houve qualquer sinal de definição nesse sentido. E aí, eu não tenho como deixar aqui de pensar tantas as mortes que ocorreram nos últimos tempos e o quanto a gente não tem as respostas sobre essas mortes. São investigações que são arquivadas sem o devido tratamento, são pessoas que não são levadas a julgamento diante dos assassinatos. Então, tem uma situação onde se naturalizou o assassinato de pessoas e se naturalizou também a tentativa ou a não tentativa de responsabilizar os autores desses crimes. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa olhar com um olhar muito atento de onde é que vamos chegar numa situação como essa. Nosso presidente hoje, nessa sessão final, deputado José Mar. E essa recriação dessa secretaria, deputado José Mar, e é importante que se diga, é uma resposta, me parece, ou uma tentativa de resposta de demonstrar o quanto a política ou aquilo que deveria ser uma política de segurança pública, ela já nasce falida. Falida, porque a gente não vê qualquer plano de meta para a redução da letalidade policial. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, o orçamento previsto para a segurança pública é maior do que o orçamento previsto para a educação e para a saúde. e, no entanto, não temos respostas concretas a contento da população do Rio de Janeiro se sentir mais segura. Muito pelo contrário. A gente só acha que a favela, que é o lugar privativo da violência, e é lá onde, no mês passado, durante seis dias, mais de 20 mil alunos da rede estadual e da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro ficaram sem aulas. seis dias de operações policiais que inviabilizaram a vida dessas pessoas. Ou seja, resguardam para dentro da favela e para a periferia aquilo que já é a falência de uma perspectiva de segurança pública que aposta no confronto, que aposta na guerra e não na inteligência e na informação. E quer ver por que não se aposta na inteligência e na informação? e isso está no orçamento do Estado do Rio de Janeiro? A gente teve uma redução de quase 90% dos investimentos que deveriam ser para a inteligência e informação. A gente está tendo toda uma situação de fechamento dos institutos médicos legais. Ou seja, em São Gonçalo, sua cidade, Niterói, o Instituto Médico Legal não está funcionando 24 horas, deputado Josemar. e aí as pessoas que precisam de uma perícia e se a pessoa teve que ir ao IML de madrugada, ela não tem esse serviço atendido, então ela tem que vir para o Rio de Janeiro para ter esse serviço atendido. Isso é gravíssimo, é uma revitimização dessa própria família que foi impactada diante de uma situação, mas é o Estado revitimizando essas pessoas quando não dá o atendimento necessário e adequado. Então é esse, é essa situação que a gente está hoje no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não existe perícia, em especial, diante de crimes cometidos nos territórios, em especial em territórios de favela e periferia. Então, há toda uma situação onde o debate não é colocado na sua concretude. Nós estamos aí fazendo a CPI do reconhecimento fotográfico, não recebemos nessa CPI do reconhecimento fotográfico. O secretário de Polícia Civil, que não foi ao convite feito pela CPI, não nos respondeu diante dos ofícios enviados com perguntas sobre o reconhecimento fotográfico. E não foi só a Polícia Civil que não nos respondeu. A Polícia Militar não nos respondeu. Ou seja, aqueles que deveriam prestar informações ao Poder Legislativo sequer reconhecem o Poder Legislativo como fiscalizador da sua atuação. Então, é gravíssimo a crise na segurança pública que temos. E aí, não é só problema de polícia, é problema de política. Qual é a política que a gente quer que seja implementada no Rio de Janeiro como prioridade? Então, o governador abre mão de fazer esse debate de maneira concreta, abre mão de ser transparente sobre quais são os desafios no Estado do Rio de Janeiro com relação à segurança pública, mas, ao mesmo tempo, deixa todos nós reféns. Porque é isso que está colocado. Quando a gente tem uma policial militar como a Vanessa Lobão, assassinada na porta da sua casa e ela era investigadora da Corregedoria da Polícia que investigava milicianos, tem algo de muito errado aí. É crime, política e polícia. Quem é que vai desvendar isso? Então, esse é um debate seríssimo e que a gente precisa que o governador faça de maneira concreta, porque, senão, a população do Rio de Janeiro todinha estará refém de uma lógica perversa onde as pessoas não têm mais segurança ao andar nas ruas, não têm mais segurança ao fazer a sua função, não têm mais segurança para pensar num Estado do Rio de Janeiro com dignidade humana. Então, o governador poderia aproveitar com a criação da nova secretaria e espero que não precise de mais dotação orçamentária, já que o maior orçamento do Estado é para a segurança pública, que dê e demonstre resultados concretos diante dos recursos empenhados para a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Ou, então, eu posso achar que os recursos empenhados são para piorar a situação das pessoas, a situação de insegurança no Rio de Janeiro, porque resultados concretos não vemos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada Renata. Deputado, o professor Gizemar está inscrito para o expediente final. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Obrigado, presidenta Renata Souza. Tem dois temas que me trazem a essa tribuna. O tema, hoje, da audiência pública dos serviços delegados, da CPI, que tratou da Enel e da Light. Mas, antes, eu queria falar de um tema muito caro à cidade de São Gonçalo. A prefeitura de São Gonçalo está sendo denunciada pela compra de leite por quatro vezes o valor. um preço diferente do que a gente é possível observar no leite. O leite esse que qualquer farmácia, presidenta, é comprada a R$ 47,00 na ata da prefeitura e está a R$ 200,00. Um grande absurdo que é quatro vezes o valor de mercado, a prefeitura pagou uma faixa de R$ 11,00 milhões dos cofres públicos e num tipo de leite que não é adequado para crianças até três anos. O RJTV apurou os contratos milionários da empresa que acumula várias denúncias e fiscalizações e a gente está aqui também cobrando o seguinte, não basta apenas ter a denúncia. É importante que a prefeitura, que já até se colocou aí colocando a necessidade de uma comissão de sindicância para apurar, mas que aconteça a devolução do dinheiro, a devolução do dinheiro e a responsabilização dos culpados, porque estão tirando dinheiro das crianças, tirando dinheiro que é da educação. Um grande absurdo que hoje a prefeitura de São Gonçalo e o governo do capitão Nelson estabelece sobre a nossa cidade. Não dá para minimizar um fato como esse. Achamos que o parlamento de lá e a nossa função também como parlamentar, nós estaremos cobrando, estaremos atuando. É importante que aquela casa legislativa venha a produzir uma CPI para investigar este tipo de ato que no mínimo, para não dizer a palavra corrupção, que é uma palavra talvez muito forte, mas que tem indícios de práticas fraudulentas que envergonham a cidade de São Gonçalo. Nosso mandato está à disposição para fazer a cobrança, inclusive, levantamos documentos e estaremos avançando junto ao Ministério Público e outras instituições. O segundo tema que vem, também venho aqui abordar neste expediente final, é o da audiência pública hoje realizada pela CPI ligada aos serviços delegados. Foi uma importante CPI com a presença de 16 deputados e deputadas, com a presença de prefeitos, inclusive de dois prefeitos, de vários vereadores da sociedade civil, de movimentos sociais aqui nessa casa, de forma tão representativa que começou às 10 da manhã e foi terminar por volta quase às 15 horas, o que mostrou um debate rico e acalorado. Vimos a exposição da Enel e vimos a exposição da Light. Exposições essas que mascaram os dados, os números mas também mascaram algo que é mais problemático que é a falência do serviço público relacionado à privatização. A empresa não apresentou um plano de expansão e de investimentos. Enquanto isso, a Enel investe na Itália 36 bilhões de euros para a expansão no país europeu. Ou seja, é o velho colonialismo que se aproveita, retira os nossos espólios para fazer investimentos na Europa. Algo absurdo, deputada Renata Souza. Enquanto aqui, nem a manutenção é feita. A cidade de São Gonçalo, mas não só São Gonçalo, mas Niterói, Itaboraí, Baixada Fluminense, deixaram de ser atendidas e não tem um plano de emergência. É um absurdo que no momento como o que aconteceu no final de semana, aonde a população tinha que acionar o serviço e um caminhão para resolver pontualmente. O problema não foi um problema pontual, foi um problema global que caberia à empresa ter a solução do problema já estar preparada para a solução do problema. digo isso porque ela alega e a empresa veio aqui alegar vários argumentos como a necessidade de poda de árvores e outras mais, mas a poda de árvore é inclusive responsabilidade da própria empresa se chega até a fiação. Existem lugares em que a fiação está a um metro do solo o que facilita o desvio dos fios o que facilita e coloca em risco a própria população com a possibilidade de choque e outras coisas mais. A Enel não explicou aqui na audiência pública onde vários deputados aguerridos se manifestaram como que fica a situação das pessoas com problemas cardiorrespiratórios que não puderam usar os seus aparelhos no período de quase 60 horas sem o uso da empresa sem a fornecimento da energia elétrica. um absurdo que nós também denunciamos foi o fato de que a própria falta de luz traz como consequência também a falta d'água em cidades periféricas porque o serviço delegado de água não existe então a pessoa utiliza para ter água ela tem que ligar a bomba e o fato de não ter a luz faz com que ela também não tenha a falta d'água as comunidades as favelas e a periferia deputada Renata Souza sofrem com isso quero dizer que nós temos uma responsabilidade nesse parlamento e a CPI vai ter que resolver e debater o futuro dos serviços delegados entre eles o da da Enel e também o da Light por quê? porque nós temos que batalhar para que não se renove a concessão visto que o serviço público é de péssima qualidade termino aqui dizendo que é de responsabilidade desse parlamento e que estaremos somando todos os esforços contra essa empresa que nada tem feito para atender a população fluminense deliberamos também hoje na audiência pública algumas medidas importantes como cobrança de documentações de um o próprio número de funcionários da empresa a empresa esta que diminuiu vem diminuindo o seu efetivo como também a discussão sobre a planilha de lucros dessa empresa como também o plano de investimento mas uma medida importantíssima deputada é a necessidade de audiência pública regional para que a população possa estar falando nas audiências a primeira audiência pública que foi deliberada será na cidade de São Gonçalo que lá nós tivemos diversos absurdos que aconteceram fruto da presença da destruição que a Enel fez sobre o nosso município mas terá também na região serrana teremos também em Niterói já existe o compromisso de realizar em campos dos goitacazes de ter em vários municípios na região dos lagos para debater o problema que para nós não pode ter não pode ser jogado para o cantinho no ano de 2019 tivemos nessa casa uma mesma CPI que a empresa não respeitou e não encaminhou é importante que esta agora que a gente faça pressão e convoque mais uma vez para todos os lugares representantes da empresa para dar explicação direta à população porque a população lá na ponta vai ter um olhar um olhar daqueles que sofrem efetivamente inclusive a empresa atua com preconceito porque vários lugares várias favelas vários lugares várias comunidades da periferia não tiveram sua luz retomada com a alegação de que são lugares perigosos mas a conta a continha de luz feita pela empresa está chegando para ser cobrada quando tem né quando tem ali a cobrança da luz não tem lugar perigoso eles vão lá e cortam agora para atender e retomar o serviço falta na verdade uma grande cara de pau da direção da empresa frente a esses problemas termino aqui agradeço a presidência por ter ficado até o final para garantir a minha fala estaremos nos somando com os demais parlamentares na luta contra a Enel e estamos cobrando efetivamente da secretaria de educação de São Gonçalo bem como da prefeitura respostas concretas sobre a compra faturada dos leites do leite na prefeitura da nossa cidade a devolução do dinheiro é fundamental e é preciso investigação concreta e efetiva para que a gente não tenha absurdo como esse São Gonçalo que é uma cidade que durante muito tempo foi fruto de corrupção corrupção que sempre se generalizou na saúde no governo atual inclusive com figuras como André Vargas e outros mas também em governos passados com gente que foi secretária de saúde do governo de Nancy do governo de Newton Moulin é lamentável que a cidade de São Gonçalo esteja mais uma vez sendo parte de um esquema de corrupção que sempre existiu dentro da saúde mas que agora é necessário combater não apenas na saúde mas também na educação muito obrigado muito obrigada deputado professor José Mar excelente a sua explanação inclusive com relação aí o reestabelecimento da energia elétrica para a população no estado do Rio de Janeiro com essas operadoras Enel e Light que são concessionárias públicas a gente precisa lembrar sempre disso e que não estão entregando do serviço a contento da população em especial em favelas e periferias então excelente audiência pública e os encaminhamentos são essenciais para que a população possa ter uma resposta desse parlamento também com relação a falta de energia elétrica ou a não entrega e responsabilidade dessas empresas para com a população do estado do Rio de Janeiro bom e não havendo mais orador ou oradora inscrita a presidência encerra a presente sessão e a falta de energia elétrica